Mistério na morte de um motorista de aplicativo. Coloca aí a imagem do Lucas Vendes, 26 anos, estava desaparecido há 5 dias. O corpo dele foi encontrado, gente. Só que tem um detalhe que está chamando a atenção das autoridades. No dia em que ele sumiu, ele estava com um amigo. E o amigo saiu correndo, depois que viu o Lucas ser sequestrado por alguns homens. Vamos tentar entender melhor essa história com o repórter Daniel Pena Firme, que chega ao vivo trazendo mais informações. Pena Firme, o que a polícia sabe até agora? Esse amigo dele, acredito que já foi ouvido, né? Tem informações do teor desse depoimento? Bom dia. Bom dia, Darlison. Todo mundo ligado no Primeiro Impacto. Esse fenômeno de audiência em todo o Brasil. Ele foi ouvido de maneira informal. Ainda haverá um depoimento formal na Delegacia de Homicídios da Barra da Tijuca, onde esse caso está sendo apurado. O Lucas Vendes tinha 26 anos. O corpo dele está aqui no Instituto Médico Legal, no centro da cidade. A família reconheceu pelas tatuagens o corpo desse rapaz, que estava enterrado numa localidade do interior da comunidade do Rio das Pedras, que fica na região da Zona Oeste, do Rio de Janeiro, na Grande Jacarepaguá. Lá dentro da comunidade do Rio das Pedras. A polícia fez um trabalho de investigação e conseguiu, por meio de informações, descobrir o paradeiro do corpo. E cinco dias após o desaparecimento, o pessoal da Delegacia de Descoberta de Paradeiro, sob o comando da delegada Ellen Souto, foi até lá e conseguiu tirar o corpo do rapaz de onde estava enterrado. O que se sabe até o momento? Esse rapaz era promoter e saiu no sábado, no início da tarde, com um amigo, no carro dele, do próprio rapaz, para comprar ouro na comunidade de Rio das Pedras. Ia fazer uma transação comercial. É apenas isso que se sabe. Depois disso, segundo o depoimento do amigo, segundo o amigo que contou para a irmã desse rapaz, chegaram algumas pessoas e abordaram o Lucas no interior da comunidade de Rio das Pedras. Esse amigo foi liberado para ir embora. Foi embora, inclusive, com o carro e as chaves do Lucas. O celular do Lucas parou de dar sinal às 18h10. Segundo esse amigo, ele teria ligado para ele, já quando estava em poder dos sequestradores, no interior da comunidade das pedras e dito, olha, deu ruim, os caras estão de peça. Ou seja, dizendo que os homens que estavam com ele estavam armados. Então, o que se sabe, montando esse quebra-cabeça, é isso. O rapaz foi morto no interior da comunidade das pedras. Antes disso, ele havia sido sequestrado, possivelmente por bandidos da milícia que atua no local, e havia saído de casa para comprar ouro. É só isso que se sabe. Até o momento, o depoimento desse amigo é considerado crucial para esclarecer os fatos. Seja lá como for, o corpo está aqui no Instituto Médico Legal, a família deve comparecer e ainda não há um horário previsto para o sepultamento e também para o velório. A gente tem uma entrevista que a nossa equipe fez com pessoas ligadas ao caso. Vamos ver. O Lucas era uma pessoa tranquila, como irmão, como filho, a gente não tem o que falar. Sempre foi uma pessoa prestativa, sempre de bom humor, muito brincalhão, não tinha tempo ruim para ele. Além de motorista de aplicativo, ele também era promotor de eventos lá pela área. Então, ele gostava muito de sair, além de ser o trabalho dele, ele tinha que estar presente nas festas. Ele gostava de sair, de beber, de viver de uma forma jovial, de uma forma cotidianamente normal. Mas o Lucas, como pessoa, como irmão, como filho, era uma pessoa super tranquila. Essa aí foi a entrevista do irmão do Lucas. Eu acredito que ainda tem pano para manga essa história. A polícia certamente vai pedir à justiça a quebra do sigilo telefônico para ver trocas de mensagens, porque alguma coisa já vinha acontecendo antes. Ele entrou lá numa comunidade para fazer troca de ouro e acabou sendo assassinado. E mais, teve o corpo enterrado aí dentro dessa comunidade. Pena firme segue acompanhando a investigação com a polícia. Se tiver mais novidades sobre esse caso, a gente volta.